O Flash me prendeu e só você aí de casa vai conseguir me salvar, só se inscreve aí no meu canal, deixa o botãozinho de like, clicado, clica no like, deixa um super like, assim o Flash vai me liberar, aí pra você entender o que foi que aconteceu aqui ó, eu não consigo sair muito da cama, eu só fico assim ó, pra você entender o que aconteceu, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, não perde um minuto, já vem fazer parte dessa minha família marinha delpin, se inscreve aí, assim você me salva. E você sempre vê os vídeos que eu posto aqui todo dia, ai, 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 será que você vai conseguir me salvar? Me salva! Nossa, eu dormi na banheira, mais uma vez! Ai, eu sempre durmo aqui, é tão gostoso! Eu acabo dormindo aqui, peraí, deixa eu ver o coração, não, eu tô atrasada pro evento, peraí, eu recebi muita ligação do pessoal, tá todo mundo lá na praça já, que tá tendo um evento de avião e tem até super famosos aqui na cidade grande, eu não acredito que eu tô perdendo, não, 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 calma, deixa eu mandar uma mensagem aqui, deixa eu ligar pra Estezinha, alô? Estezinha, é, dá tempo ainda de chegar? Ah, ufa! Tá, tá, já tô chegando aí, já tô chegando. Ô pai, por que você não foi me acordar, pai? Olha a hora, eu falei pro senhor! Ai, mas se bem que a Estezinha falou que dá tempo ainda. Oi mãe, ô mãe, eu dormi lá, mãe, eu vou trocar de roupa rapidinho, nem vou, vou assim mesmo do jeito que eu tô. Deixa eu ver, vou levar essa mochila, deixa eu colocar a mochila aqui, isso, agora eu já estou preparada, é, é, tchau mãe, tchau pai, eu vou de metrô, eu vou de metrô, bora, bora, bora. Fiquei o ano todo esperando pra quando chegar eu ficar dormindo, ah, não, meu despertador não funcionou, esse celular tá muito ruim, tá muito ruim. Vamos pegar o metrô, sorte que aqui o metrô é de graça. Aqui é tudo de graça, metrô, transporte público, a gente não tem que pagar nada. Ai, e ó, o hospital, nossa, o hospital tá vazio hoje, ainda bem, não tá acontecendo nada, gosto tanto de ver a paisagem, ó, quantas flores bonitas, a cidade aqui, e, cheguei. Ai, deixa eu sair daqui, ah, nossa, é muito rápido, eita, tá, cheguei aqui, ó, vocês não vão pra praça não? É, tá tendo evento lá na praça de avião, bora lá, não, não, acho que eles não gostam desse tipo de coisa não, né. Cheguei, cheguei, cadê? Ai, é aqui? Ai, mas antes eu tô com muita fome, eu acho que eu vou ali no restaurante comprar alguma coisa pra mim comer. Vem ver aqui, hum, bolo, bolo, é meu preferido, vou comer um pouco de bolo, hum, ah, que Deus, não pode falar que a boca cheia. Hum, tá bom, acho que tá bom, vou pegar um cafezinho pra mim ir tomando também, e vou pagar aqui, cadê minha bolsa? Aqui, vou pegar, acho que três diamantes tem, não, é cinco diamantes, aí. Aí, tá bom, e vamos, vamos, olha só, tá cheio, 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 peraí, policial, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu paguei, eu paguei, não precisa me bater, não. Hum, eu paguei, ué, será que eu roubei alguma coisa? Agora, ô policial, eita, não, 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 até a policial, mulher, gente, socorro, eu paguei, alguém avisa ela lá que eu não... Nossa, eles tão saindo, correndo atrás de mim, não, eu queria tanto ficar aqui no evento. E agora, o que que eu vou fazer? Não, eu paguei, tá, apaga aqui os diamantes, ó. Aqui, eu posso provar o razor, Lopers, Rafael, não, eu não quero ser presa, eu não quero ser presa. Corre, 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 já sei, tive uma ideia, eu não vou conseguir despistá-los. Olha só, eu, 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 eu não vou conseguir, tá, o ferro, o flash aqui... Ai, os policiais tão vindo, eu vou pegar um avião desse, e vou sair correndo. Vai, 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 ai, ai, isso, agora não tem como despistá-los, eles não conseguem me pegar agora. Ih, agora que eles vão vir atrás de mim, porque eu roubei o avião. E agora, será que eu volto lá e arrumo esse, esse, essa confusão? Tá, vou tentar mais uma vez, tentar mais uma vez. Eu vou pedir ajuda para os meus amigos, eles têm que me ajudar a fazer alguma coisa. Aqui, é, ai, é, tá tudo sobre controle. Nossa, é, é, gente, eu não roubei, viu? Aqueles policiais ali, ó, estão tudo ficando doido. Oi, flash, tudo bem? O que que é? Você tá falando comigo? É, eu sou muito bonita? Tá, obrigada, flash, você também é muito bonito. Nossa, a sua, você é o flash mesmo? Aquele ali é o quê? É um fã seu, ah, obrigada, viu? Que você é meu fã? Ô, flash, quem sabe assim, eu fico até com vergonha, hein? Gente, vocês são estesinhas, você viu, flash? Falou que eu sou muito bonita. Ai, que, eu vou lá falar com ele, vou lá com ele. Oi, socorro, flash, flash, me ajuda, fala pra ela que eu não roubei nada. Ah, não, eles estão vindo aqui. Não, 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 de novo, não, de novo, não. Code, corre, 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 corre. Ai, e agora, o que que eu vou fazer? Quem que, flash, por que que você tá vindo atrás de mim? Sai daqui. Não, flash, flash, o que que foi que você tá vindo atrás de mim? É, eu não sei por que que você tá vindo atrás de mim. É, vai, vai pra lá mesmo. Que estranho, ele tá vindo atrás de mim. Ixi, eu acho muito estranho. Não, 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 não. Não, vou embora e não vou mais ficar nessa praça, não. Ah, que desaforo. Que desaforo, olha os policiais ali. Ô, policial, deixa eu explicar, eu não fiz nada. Por favor, não me prende, não me prende. Eu juro que eu não fiz nada, eu juro que eu não fiz nada. Por que vocês estão tentando me prender? Ai, não, não. Não, isso só não pode estar acontecendo comigo. Ô, policial, ó, eu tenho diamante. Pega aqui meus diamantes, pega. Pega todos meus diamantes, não. Ai, que torto na cabeça. Ai, 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 ai. Parece que eu tô em casa. Eu tô em casa. E o Flash tá aqui? É, Flash, peraí. Eu não consigo sair da cama. Eu tô amarrada. Não, não quero dormir, não. Não quero, não, não. Não, não. Calma, dormiu, já tava dormindo, já tava dormindo. Eu não consigo sair da cama. Ô, Flash, foi você que me prendeu aqui? Flash, por que você me prendeu aqui, Flash? Flash, você tava tentando me salvar? Você tá junto com os policiais. Eu juro que eu não fiz nada. Eu não fiz nada mesmo, não. Ai, agora como é que eu vou sair daqui? Esse Flash falou que eu era bonito. Agora tá me seguindo, veio até em casa e me amarrou aqui. Mãe, pai. Ô, Flash, vamos conversar. Tem diamante lá embaixo, pede pra minha mãe. Eles são ricos. Você não vai ter problema. Ai, 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 não é possível. Hoje não é meu dia, não é meu dia. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra alguém. Vem me socorrer. É, 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 Flash, é, vou fazer uma ligação aqui. Posso? Tá? É, tá. É, alô? Cezinha? Você pode vir aqui em casa? Traz reforços. Eu tô correndo perigo. Quer dizer, perigo eu não sei, né? Ele é um doidinho. O Flash aqui, ele tá me paquerando, mas ele me amarrou na cama. Eu acho que ele acha que eu sou perigosa. Ai, agora todo mundo vai achar que eu sou perigosa porque os policiais tentaram me prender lá na praça. Ah, não. Ai. Peraí. Eu acho que eu consegui escapar. Sai. Consegui. Consegui. Eu tô saindo correndo. Tô saindo correndo. Tchau.